E aí pessoal, beleza gente? Bom, bem-vindos a mais um vídeo, mais um Gênio Quiz e blá 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 blá. Você já sabe né? Ai, até onde André você vai parar com os Gênio Quiz? Caraca, já é o décimo segundo Gênio Quiz que eu trago mano. Eu só espero que eu não me irrite que nem o Gênio Quiz 7 e o 10. Espero que seja fácil que nem o 8, o 9 e o 11. Se bem que o último vídeo né, o Gênio Quiz 11, que você pode conferir aí em cima, no canto superior direito, no card aí pra vocês. Que a única coisa ruim do Gênio Quiz 11 é que teve uma coisa que aconteceu no final e que... Eu não vou falar o que aconteceu, tá? Só assiste, tá? Mas aquilo que aconteceu no vídeo do Gênio Quiz 11 já é uma vitória pra mim, certo? Então vamos ver o que vai acontecer agora nesse Gênio Quiz 12 agora. E pelo jeito, o André resolveu deixar o cérebro de uma cor só de novo. O último Gênio Quiz que ele deixou de uma cor só foi o 9. Vamos começar. Qual a cor do fogo mais forte? Bom, nos desenhos animados eu sempre observava o fogo amarelo, vermelho, laranja. Tipo, na vida real, o fogo é mais amarelo com laranja, vermelho é muito difícil. Mas a cor da chama do fogo mais forte é azul. Porque tem aquele negócio que eu aprendi na química com o professor é... Se não me engano, acho que é pico de búlcei que quando a gente acende a chama fica azul. Eu não sei se é natural ou é de algum elemento químico que a gente mistura com a chama que dá essa coloração ao fogo. Eu acredito que é azul. Tá vendo? Depois falam que química é chato. Nesse Gênio Quiz, se você não souber química, já tá ferrado. Mas também essa é a primeira questão, então não conta. Eu podia ter pulado todos. Não existe. 10 toneladas existe. Não pode ultrapassar 1,80m de largura. Sim, existe. Acho que isso aí deve ser pra eixo de caminhão, alguma coisa assim. Ou container também. A terceira ou a quarta? Essa é uma linha horizontal? Linha horizontal significa que a superfície é plana? Tipo, não tem nenhum buraco? Deixa eu ver. Nossa, aquela placa existe? De horizontal? Vai saber. Eu nunca vi aquela placa. Vamos ver. Galinha? Galinha não é. Galinha, águia, arpia ou falcão? Bom, eu já assisti muito Yu-Gi-Oh! E as arpias eram azul, verde e rosa. Vermelho? Águia ou falcão? Eu vou chutar na águia. E eu errei. Mas relaxa que ainda é questão 3, então estamos de boa. Então, falcão? Falcão. Gauleses, Romanos, Cavaleiros, Víquings. Tá? Gauleses, Romanos, Cavaleiros, Víquings. Gauleses, Romanos, Cavaleiros, Víquings. Beleza. Ah! Sequência. Gauleses, Romanos, Cavaleiros e Víquings. Esse é Víquing. Esse é Cavaleiro. Esse é Romão. Então, já esqueci o nome. Galeiros, algo assim. Romanos, Cavaleiros, Víquings. Boa! Esporte mais praticado nos Estados Unidos. Dizem que é basquete, mas... Hockey não é. Tipo, os Estados Unidos é bem gelado no inverno. Mas hockey é bem raro. Hockey geralmente é um esporte praticado no Canadá, país vizinho. O Canadá é entre os Estados Unidos e o Alasca, né? Porque o Canadá é, digamos, uma barreira entre o Alasca e os Estados Unidos. Mas o Alasca é a parte norte-americana dos Estados Unidos, estadunidense. Baseball. Dizem que o baseball dos esportes... Acredite ou não? É o que eu ouvi, né? Que baseball é um dos esportes mais famosos lá no Japão. Agora basquete, futebol americano... É que basquete tem... Ah, basquete? Eu vou chamar basquete. Ok, então é futebol americano. Se não é um... Se não é um, é outro. Pelo menos essa sequência aqui é fácil. Boa. Fonte, ventilador, ventilador da CPU ou cooler? Fonte não é. É o ventilador, mas não é esse nome. Ventilador da CPU não é. É cooler. Drácula. Provavelmente deve ser Dom João, Calícola, Vlad Tepes ou Tamer... Tamerion ou Tamerlão? Vai saber. Mano, eu não sei. Eu... Drácula. Drácula começa com D. E Dom João... Dom João tem sete letras. Drácula também. Será que é Dom João? É. Oh, oh, o que é pra fazer? É pra limpar? Eu acho que tem que ser mais rápido. Vou te chamar me encano. Cooler. Opa, tá limpando. Oh! Belo... Foi o André? O André, é você que desejou esse gênio? Olha... Não tá tão ruim. Vou ser sincero. Qual... Enfim, vamos ver aqui. Qual o seu desejo? Recomeçar ou continuar? Continuar. Continuar. Vamos ver aqui. Ah, se o Clips tivesse aberto, qual dessas linhas? A terceira não é porque é muito reta. É retíssima. O Clips não ia ficar reto. Só se fosse... Antes de se tornar um Clips, né? Antes de se tornar um Clips na máquina da fábrica de Clips. Isso existe. Vamos ver. A primeira... A primeira alternativa tem um monte de coisinhas que separa. Vamos ver. O Clips tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... Nove dobradiças. A primeira tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. É, faz sentido. Porque quando você dobra, uma... Sempre mostra onde... Em que lugar o Clips ficou dobrado. Então a primeira. Boa. Ah, nove, setenta e dois. Nove é igual a setenta e dois. Nove vezes oito é setenta e dois. Oito vezes sete, cinquenta e seis. Ah, sempre o número de baixo. Sete vezes seis, quarenta e dois. Seis vezes cinco, trinta. Mais cinco vezes três, não dá vinte. Oito, sete, seis, cinco, quatro. Três vezes três, dá nove. Mas não tem nove. Doze? Deixa eu ver. Daqui pra cá, tira dezesseis. Aí aqui, catorze. Aí aqui, doze. Aí aqui, dez. Aí aqui, cia, oito. Doze? Não pode ser outra coisa. Entre essas quatro alternativas, só o doze que é divisível por três. Se não for doze... Ok, não é doze. Um, dois, três, quatro. Pelo menos foi fácil. Caraca, tinha que ser mais rápido. Sério? Nossa, eu fui tão rápido agora. Ah, tinha que ser movimento longo e devagar. Entendi. Continua. Primeira. André, você quase me pegou. Mas eu já sei. Se a gente for lá, seis é igual a trinta. Se a gente colocar esses números ao contrário, vai ficar zero, três é igual a seis. Então, três é igual a seis. Qual não existe? Parcasa, canícula, piresão, animalejo. Animalejo existe, certeza. Canícula, deve ter vindo da palavra cavícola, alguma coisa assim. Agora, piresão ou barcasa? Tem carcaça. Eu vou dar primeiro, já que eu não sei. Opa. O que é pra fazer? Pra clicar no... Calma aí. Calma aí. O que é pra fazer? Não entendi. Azul aqui. Aqui. Ok. Aqui. Seis. Ai, caraca. Tem que mexer o bonequinho morto pra pegar os cérebros? Meu Deus, vai ser difícil essa. Caraca. Pô, André, sacanagem. É o começo do gênio com isso? Já tá começando com isso? Limpa. Rrrr. Ai, André, tu já tá começando a me deixar irritado. Ah, só... Ai, eu vi que tava limpando, mas tinha que ser rápido. Eu achei que era pra ser devagar, mas não é. Limpa, 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 limpa. Ah, caraca. Seis. Caraca. Mano. O que é pra fazer aqui, na moral? Caraca, nem foi. Eu sei que eu não posso tocar na aranha. Isso eu sei. Agora foi mais fácil. Seis. Vamos ver. Eu posso controlar o bonequinho, mas será que eu tenho que tocar no cérebro e levar até o bonequinho? Eu sei. Eu sei. Música Música Mano É sério Que eu já vou desistir Nem pensar Não, esse André tá de muita Tá de muita sacanagem Eu tô limpando Limpa Aê Ai André O que que é pra fazer Peraí, será que Calma aí, calma, calma Eu acho que Vamos ver Será que eu tenho que Vamos ver Ai, meu, tu não vai escolher errar Eu vou ter que fazer isso mesmo Mano Eu não sei o que tem que fazer Não André É mais um gênio quiz Que vai pra minha lista De gênio quiz merdas Do jeito sim, né Porque, pelo amor de Deus Já foi o 7 O 10 Agora o próximo é o 12, né Beleza, então Obrigado Amém Acomis Acomis Mano, não Não velho, não Velho, isso não existe Eu tô fazendo tudo certinho Não, isso não tá certo Não mano Eu tô fazendo tudo certo Eu tô fazendo tudo certo O André fez tudo errado Não mano, o André tá fazendo tudo errado Não Que isso Ai ai Eu vou tentar de novo Agora se eu não conseguir É só terminar o vídeo E colocar esse gênio quiz Em primeiro lugar Da minha lista de gênio quiz merdas Quer saber? Eu vou terminar o vídeo por aqui É Um pouco me deixando pra essa porca aí gênio quiz 12 E interessante E eu nem percebi Que a questão que A cada questão De controlar o bonequinho morto É o número da própria versão desse gênio quiz Era a questão 12 Não chegamos nem a metade Do gênio quiz 12 Paramos na questão 12 Pra vocês verem O quanto o André faz jogo lixo Não E jogo lixo Eu me refiro ao próprio gênio quiz 12 Esse é o terceiro O terceiro Gênio quiz Mano Que Eu tenho que dar rede de crit Não Na moral Eu só espero que Esse gênio quiz Acabe logo Eu não to aguentando mais Eu quero trazer outros jogos Mas o gênio quiz O gênio quiz Os únicos que eu posso trazer É o 8 e o 9 E o primeiro Porque são os mais fáceis Agora o 7 O 10 E principalmente Por enquanto né Esse aí Eu sugiro que O André Team Da Play Store Da App Store Da cacetada toda Porque esses Gênio Esses três gênio quiz Por enquanto né Esses três Porque logo logo Vai ter mais um São péssimos Bom pessoal Então É isso Eu vou deixando Esse vídeo por aqui Porque eu não quero Ter aquela vontade De pegar meu celular E jogar E tacar na parede Certo Porque eu não to aguentando mais Certo Bom pessoal Então é isso Espero que vocês tenham gostado De mais um gênio quiz Merda Gênio quiz 12 Certo Não joga essa merda Porque esse gênio quiz Merda É uma merda Então não joga essa merda Não desperdice seu jogo Jogando essa terceira merda Já que esse é o terceiro Gênio quiz Merda Que eu traço pro meu canal Que não é uma merda Ah O gênio quiz 7 é uma merda O 10 é uma merda E esse Também é uma merda Então não joga essas merdas Deixa a merda No cantinho dela Na merdalandia Nossa Nem sei o que eu to falando Bom pessoal Mas então é isso Fim de mais um gênio quiz Merda Gênio quiz 12 Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Já deixe seu like Para ajudar Se inscreva no canal Caso você esteja novo Se inscreva Já é muito bem vindo Ah Vai estar na descrição Certo Os links de todos os vídeos Gênio quiz Do 1 até o 11 E no card Para vocês agora Certo Com a playlist completa Incluindo esse terceiro Gênio quiz Merda E fã desse gênio quiz 12 merda Vai estar na descrição O link para você Falando ao download Desse gênio quiz Merda Na play store Certo Não bate essa merda Pelo amor de Deus Mas me siga Por favor Nas minhas redes sociais Certo Para me ajudar Facebook Twitter Steam E The Village Art Certo Bom pessoal Até o próximo vídeo E torçam Para que não seja mais Um gênio quiz Merda Nesse gênio quiz 12 Merda Então até o próximo vídeo E fui Tchau